Oi meus amores, seja bem-vindo a mais um vídeo neste canal, espero que vocês gostem desse vídeo. Hoje é quinta-feira e esse vídeo vai na sexta-feira pra vocês. Gente, eu vou filmar um pouco, arrumando, organizando a casa, tá? Já tá de noite, né? Mas eu vou começar a organizar agora um pouco. E amanhã também, se eu for mexer em alguma coisa, eu filmo pra vocês, né? Que hoje é quinta e esse vídeo vai na sexta de tarde, depois do almoço que eu vou postar pra vocês. Então, de manhã, conforme eu vou fazendo as coisas, eu vou mostrando pra vocês, tá? E amanhã, sexta-feira, dia 17, é o aniversário da minha mãe, dia 17 do 11, gente. E a gente vai ver o que a gente vai fazer, a gente vai comemorar, né? Acho que a gente vai na pizzaria, porque ela mesmo, é aniversário dela, né? E ela falou assim, que queria ir na pizzaria, porque ela mora na fazenda, né? Então, ela quer vir pra cidade pra poder ir na pizzaria. E aí vai ser outro vídeo, né? Pra vocês, que provavelmente esse outro vídeo vai no sábado ou na segunda. Eu quero que vocês comentem aqui nesse vídeo também, se vocês acham que eu posto vídeo sábado e domingo, ou que é melhor só durante a semana também, pra gente poder saber de vocês, né? Se vocês gostam dos conteúdos, se vocês estão gostando desses vídeos que eu estou postando, né? Porque daí a gente fica pertinho até no sábado e domingo, né? Então, é isso, gente. Agora eu vou organizar meu guarda-roupa. Eu recolhi umas roupas também, que eu deixei ali no canto, né? Por isso que tá essa bagunça aqui. Aí eu deixei umas roupas ali que eu recolhi, que hoje teve que sair. E agora eu vou guardar elas, tá? Então, vem comigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Então, meus amores, eu já terminei, já passei um pano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É o espelho ali E aqui ficou essa bolsa Mas é por causa que tem uns negócios dentro Que eu vou ter que separar depois Mas Tudo limpinho, o chão tá tudo limpo E é isso Aqui também, meus amores, eu já terminei De limpar, né Já limpei, aqui ficou só algumas coisas, né Ali Mas Isso aqui que eu tenho que entregar Com a mulher Mas tá tudo limpinho aqui, ó Isso aqui é uma mancha, tá gente Que tem Mas ficou assim Tudo arrumadinho também, o chão limpo O chão tá tudo 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 limpo Então meus amores, bom dia Já é outro dia, como vocês viram aí Ontem de noite eu dei uma limpada na casa Passei um pano e arrumei os quartos E hoje eu acordei, era 4 horas Aí me troquei e tudo Quando foi 5 horas eu desci lá pra Lagoa Pra gente poder caminhar Caminhei, saí de lá era 5 e pouquinho 6 horas mais ou menos E aí saí de lá, vim pra casa Aí arrumei as coisas aqui E agora eu vou lá pra fazenda Eu vou amostrar lá porque Como eu disse, hoje é dia 17 Era aniversário da minha mãe Eu gravei um pouco na quinta-feira E um pouco no dia que vai o vídeo Que é no dia 17, né? E hoje vai o vídeo pro canal No caso, né? Aqui na sexta E aí eu vou filmar um pouco pra vocês Que eu indo pra fazenda Daí eu vou lá tomar um café da manhã com ela E vou almoçar com ela Aí depois do almoço eu venho pra casa E aí eu vou postar o vídeo pra vocês, tá? Então, vem comigo E aí eu vou Então, meus amores Já cheguei aqui na casa da minha mãe Só que ela tá dormindo, gente Agora são oito e pouco E ela acorda um pouquinho mais tarde, né? Então, eu já cheguei aqui Eu tô aqui no sofá Ela não viu ainda eu, né? Eu acho que vai ser surpresa Porque eu falei pra ela que eu ia vir lá Pelas 10 e meia, 11 horas Que eu ia vir só pra almoçar Mas eu acabei vindo pra tomar café da manhã, né? Comprei alguns salgados ali Pra gente tomar café, né? E já trouxe o presente dela O primeiro presente, né? Gente, eu comprei dois presentes pra ela Eu e meu pai, na verdade E meu marido Nós três, né? Compramos dois presentes pra ela E aí eu vou entregar Só que os presentes eu não vou mostrar nesse vídeo, gente Vou mostrar no outro vídeo Porque esse é o primeiro vídeo, né? E vai ter outro vídeo daí Que eu vou mostrar um pouco Do que a gente vai fazer hoje de noite, né? Do que a gente... Como que a gente vai comemorar o aniversário dela e tal Então fica ligadinha aí no vídeo Oi, meus amores Minha mãe já acordou Aí aqui tá o salgado E aqui tá o presentinho dela Olha aí, gente Esses são os salgados que eu falei Aí tem um cafezinho E tá aqui, ó E aí também tem o cimentinho Então, meus amores Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado, tá? Vou tá gravando mais, né? Vou dar continuidade agora nesse vídeo Do dia 17 Que é o aniversário da minha mãe Então já deixa o seu like Se inscreve no canal E ativa o sininho Pra não perder nenhuma notificação Um beijo E até o próximo vídeo Tchau!